Olá! O chá de hoje, ele faz emagrecer, ele acaba com gorduras abdominais e rejuvenesce a pele. Você vai precisar de 400 ml de água, você vai colocar 400 ml de água para ferver. Aqui tem 500, vamos deixar só um pouquinho. Isso, 400 ml de água. Está fervendo. Você desliga o fogo, duas colheres de sopa de chá branco, em 400 ml de água. Deixa esfriar. Está frio, você vai tomar duas xícaras ao dia. Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!